Olá galera, aqui é o Zergamer Estou mais um vídeo aqui Eu não fiz vídeo por muito tempo Porque eu me mudei de casa Eu ganhei um hamster De presente de aniversário E se vocês estiveram ouvindo Tem umas caturita gritando Lá fora Esse é meu hamster Ele tá dormindo, eu acho Tá dormindo Eu quero bastante brincar com ele Essa é a gaiola safari A gente tinha improvisado uma antes Ele adorou essa gaiola Pra quem tiver dúvida que gaiola é essa Essa é a gaiola safari Tamanho grande, não é gigante O gigante é bem maior Mas ela já vem com bebedouro Com negócio pra colocar comida A ração e a água não vem, tá? O rodinho Tudo que tá aqui dentro já vem Menos o hamster A ração e a água Que você tem que recorre Acordou Ele adorou a safari No começo ele ficou preso aqui Porque ele teve um pouco de medo De sair aqui em cima Embaixo Aí ele ficou com muito medo Mas ele foi obrigado a sair Por causa que ele ficou com fome e sede E acho que sede não Ficou mais com fome Ele saiu Aí ele conseguiu escalar Até hoje ele tem medo de subir e descer por aqui Aqui é mais pra subir Mas ele não sobe aqui Ele sobe pelo escurregador Quero aproveitar e dar dica Enquanto ele tá acordado O nome dele é Nescal Porque tem o tortinho E esse é Nescal Mas dica é Quando você comprou uma serragem Não molha, tá? Gente Quando vocês compraram a serragem Essa serragem aqui Tá na gaiola Aqui absorve também Aqui não absorve Tenha cuidado Pra Que não vaze A água do vendedor E não deixe um potinho de água Pra eles Porque se eles molharem Eles têm calos pelo corpo, tá? Essa é uma dica Ó, ele tá aqui Ele vai comer agora Ou vai descer Ele adora ir na rodinha Olha só Dá um zoom Cameraminha Olha só Ele tá aqui Né? Como eu falava É Ele consegue subir aqui, tá? Agora ele tá explorando o lugar de novo Ele gosta de ficar nos tumbos Dormir ali E Quando vocês foram comprar o bebedouro Não compre Essa bolinha Senão vai ficar pingando Se o raster se molhar Cria calos Um monte de coisa ruim E ele não vai ficar muito saudável Então Compre, viu O bebedouro que tem a bolinha Porque quando a bolinha ir mais pra trás Porque eles não dão mais lambida Aí vai sair gotinhas Aí vai sair gotinhas Melhor O Nescau É um anão muço E Ah Ele Não faz barulho Ele é bem brincalhão A gente ainda não sabe o sexo Mas é A gente sabe que ele é brincalhão Ele adora Ele na rodinha Ele corre muito bem E Quando for limpar a gaiola Limpa a gaiola Uma Vez por semana Que fica mais fácil Quanto mais vezes limpar Melhor Mas não precisa limpar toda hora Uma vez por semana Uma vez por semana Tá bom Limpa os tubos Tá Limpa os tubos Se quiserem Se não quiserem Não precisa Mas pode limpar os tubos Para ficar mais de higiene Principalmente se ele faz cocô nos tubos Isso é meio desagradável Para ele Ficar meio Né Ele come pouco Tá Ele toma 12 Mililitros por um dia inteiro Ele gosta de água fresca Esse é anão muço Né Ele é anão muço Já falei Nescau Ele ainda está aprendendo a subir E essa é a gaiola safária Eu quero brincar bastante com ele hoje E eu não estou gravando Por causa disso Eu ganhei o hamster de aniversário Para fazer Novo logo E Aí eu não consegui ter vídeo também Porque eu me mudei Agora os pássaros pararam de falar Que bom Agora os alunos começam a aproveitar E aqui está o Nescau Olha só Eu quero Evolucar agora com ele E Ele não dá banho nele Tá Não ter banho nele Porque senão Ele vai ficar doente Vai ter calo Já falei disso Ele próprio se dá banho Tá se dando banho Certo? Olha só Ele já está tomando banho Tá vendo? E eu vou encerrar o vídeo por aqui Talvez depois eu trago mais notícias Sobre o hamster Como cuidar Certo? Eu também recomendo